Trata-se da restrição de pesca às espécies nativas. A intenção é preservar a reprodução que começa no dia 1º de novembro. A restrição de pesca já acontece há mais de 15 anos no Brasil, em cumprimento a uma normativa do IBAMA. Por isso, os pescadores devem ficar atentos até o dia 28 de fevereiro, que é quando termina a piracema. Durante todo esse tempo, os órgãos fiscalizadores devem reforçar as forças-tarefas para coibir a pesca. Um deles é o IAT, que cuida de toda a organização em defesa da reprodução dos peixes. Quem for pego pescando no período de piracema, a multa é no mínimo R$ 700 por pescador e mais R$ 20 por quilo de peixe apreendido. O IAT, a Força Verde, a ambiental, tudo isso existe uma equipe que é reforçada nesse período a fiscalização. Por que é tão importante preservar nesse período da reprodução dos peixes? Porque o futuro está nisso aí. Se começar a pescar nessa época, tirar os peixes não vai se reproduzir, vai chegar uma época que não terá mais peixe no rio. Então é muito importante a piracema exatamente para a reprodução, para o repovoamento dos rios novamente. A lei de crimes ambientais prevê multas de aproximadamente R$ 700 por pescador, além de R$ 20 por cada quilo de peixe apreendido. Caso alguém seja flagrado, também terá os materiais de pesca confiscados. Entre as espécies protegidas estão o dourado, o jaú, o pintado e o lambari. Outros peixes que não são nativos podem ser pescados, tais como a tilápia e a sardinha. A orientação é que tem as espécies que podem, que seria aqui a carpa, o tucunaré, a tilápia, que são espécies exóticas, que são incluídas pelo homem. Então esses podem, não é permitido pescar. Música Música